Bom dia a todos, estou aqui para falar sobre a cimetria entre o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, medindo da onda sinural por canal, no configurador de áudio, igual já estava assim, já estava a barra S31. Estou aqui para falar nisso porque a cimetria, que é a medida, não é o telescópio analógico, daqui a outro, estou aqui para falar nisso porque a cimetria do amplificador, da onda sonoidal, depende dos complementos que tiver no amplificador de áudio, depende também da regulação de vias, depende do ajuste de ganho, depende da cor dos condensadores, depende do ajuste do sinal de ruído, de filtragem, depende também da potência de resistência e depende também da voltagem de condensadores eletrolíticos, poliésteres e cerâmicos. E pronto, eu falo nesta aula porque há muita gente quando projeta um amplificador de áudio, por experiência, eles tentam ajustar e calibrar a cimetria da onda sonoidal de acordo com o valor dos complementos e de acordo também com como são desenhadas as pistas na placa, nas placas perforadas da velma ou nas placas percorretes de ferro, que estão relacionadas com o ênfase da frequência de filtros de escadas. E portanto, como estamos a ver aqui, vou só abrir o volume para vocês verem, vamos botar aqui a câmera, vou abrir o volume para vocês verem a simetria da onda sonoidal do amplificador. Bom, já abri, já abri, vou só fazer o zoom in, o zoom in da câmera, vamos lá ver se eu foco, ah, já foco, já foco, e vejam, vou fazer mais o zoom in, e vejam a simetria do amplificador, vou mostrar onde está a posição da onda, como estão a ver aqui, como estão, as ondas aqui, do semiciclo positivo ao semiciclo negativo, está perfeita, para mim está perfeita, para mim está perfeita, porque os complementos que eu estava a experimentar trocar, neste amplificador de áudio, e o esquema, o vídeo do esquema, que eu mostrei no outro dia, sobre a potência das licenças, sobre, sobre, sobre tudo deste amplificador, tem vários vídeos sobre este amplificador, esquema, o primeiro esquema, o segundo, o terceiro, o quarto esquema, e para aí fora, como vocês já sabem, pronto, vocês não saberem, vocês pesquisam no meu canal, e vejam lá, todos os vídeos, sobre este amplificador, igual, já está a vc, já está a bala estativo, portanto, se eu abrir aqui, um bocadinho mais o volume, até, se for a onda, até entrar em discussão, por, por, até se for a onda, vocês vão notar aqui, que ela aqui, ah, aqui parece, vou só fazer mais o zoom, aqui, aqui é que começa a se for a onda, se eu abrir mais um bocadinho, como vocês estão a ver, ele se for a onda, perfeitamente, perfeitamente, vão ver, portanto, ah, aqui, ah, aqui, ah, esta onda, eu liguei no amplificador de áudio, um gerador, ah, deixa eu fazer o zoom, eu liguei aqui um, ah, um gerador de áudio, como, como mostrei nesses vídeos no meu canal, ah, da, um gerador de onda, cheio de quito, cheio de quito, portanto, aqui, como estão a ver, aqui, ah, deixa eu dar aqui o fio aqui, ah, como estão a ver, ah, aqui está a trabalhar, aqui está ajustado, aqui, a amplitude, a amplitude, está a máxima, pode dar, pode dar três voltos, três voltos, não é, três voltos, portanto, ele está a dar, está a dar a volta de, não, espera aí, três voltos, não, desculpa, eu não erro, três voltos, não, pode dar mais, dez voltos no máximo, portanto, está a dar a volta de, quatro voltos, quatro voltos de amplitude, não, da sinodal, e, portanto, está, está a debitar uma frequência de um quilo ao ciclo, um quilo ao ciclo, a frequência de um quilo ao ciclo, para a entrada do amplificador, e, pá, e quatro voltos, portanto, ah, é isto que, é isto que, que eu estou a mostrar, que este amplificador de áudio, ah, está 100% simétrico, está tudo simétrico, falando da simetria do amplificador de áudio, ah, está, ah, de um, 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 de um semiciclo ao outro, ah, ah, a potência das resistências, ah, ah, tudo, todos os componentes, todos os valores dos componentes, ah, tem que estar tudo, 100% simétrico, ah, ah, de acordo com esta onda, de acordo com esta onda, perfeita, e o, e o, e o clipar da onda, como viram, como viram, como viram há pecado, que eu me escrevi agora, portanto malta se tiverem dúvidas subscrevam no meu canal comentem ou compartilhem que irei responder as vossas perguntas portanto malta não tenho mais nada a dizer malta tchau pessoal